PELO MENOS É O MAPA NOVO Não que silenciador amigo, ta maluco? A maior vantagem dessa arma é o dano dela Que... A maior vantagem desse dano é a arma dela A maior vantagem desse... Pênis é o pênis dela Eu liberei o módulo Ah, pelo menos penso pelo lado do bom Não tem o mister chatão ai agora não Mister chatão não entrou nessa partida Né? E aí 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 E quando ela cai do nada, eu tenho vontade de dar o meu... Calma, Patrícia, mas você sabe o que tá de errado aí, né? Certo. Pior que certo. Aí, vou meter lá no easter egg o droninho. Conseguiu você? Você se mata. Achei que você já está se mata. Não, primeira vez eu tô jogando agora, mano. Olô, 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 olô. Achei muito na sorte também. Só cai esse mapa. 10 segundos para ir. A do Kaibe invade as câmeras da Valk, é a XOP não, acho justo, ué. Tem que pensar duas vezes antes de jogar as câmeras da Valk, faz total sentido. Para de cantar, chato pra caralho. Ô, patrulha do canto! Patrícia, vem meu dron, vem meu dron, vem meu dron. Cadê seu dron, deixa eu ver. Eu vou colocar ele lá no easter egg. Pode falar que eu nem corri tanto. É enorme. Mapa merda. Aqui, aqui, Patrícia, fica olhando. Tô olhando, tô olhando, vai, vai, vai. Ah, mas não vai ter como quebrar a caixa. Com o drone. Aí é a sala secreta, né? É, é, tem que quebrar ali. Aí entra com o drone. E não tem que dar três piruetas? Tem, tem que dar três piruetas. Virar um mortal. Atirar pra cima e pra baixo. Tchimec tem que ir junto. Todo mundo andando junto, ninguém sabe pra onde. É, não, tem que ir junto, tem que ir junto, na real. Porque você impede o... Os caras a gente matando um por um, tá ligado? Tchugather então. Cê não quer tocar um celularzinho aí não? Tamo do lado do objetivo já. Ah, é, caveira, caveira, caveira. Vai me interrogar, vai me interrogar. Ah, calma, tá na direita. Ah, ela ouviu, tô chegando. Filha da puta. Pedida. Porra, tava puxando aí. Ó, o Green tá na sala do easter egg. Eu ouvi passo muito perto de mim, não tem ninguém do time. Ah, eu vivo o Dibra. . Changing mags. Pative, você vai lá, o ver 10 o easter egg. Vai, pative, vai, pative, vai, pative, vai, pative. Vai, pative, vai, pative. Vai, vai, pative, vai, pative. Aquela ali? É. Pative, pative. Pative ao vivo. . Mata ele, vai lá. Boa, 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 boa. Entra lá tu esquerda, só o da esquerda aí agora. Esquerda de novo. Estoura a caixinha e joga o drone lá dentro. Vai de cima aí, joga o drone de cima aí Agora joga o drone lá dele de cima Agora entra Bate no livrinho Pula na direção do livro Não, do livro, burro Aqui, 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 foi, foi Pula na direção do livro Já foi, já foi, porra Não é aqui, ó Ué, mas tá bugando, caralho Aí, agora foi EsterLag ao vivo? Ao vivo! Ah, os caras tão ganhando Olha aí, olha que foda Olha que foda, cuzão Põe no meu drone, aí, time Ester Egg ao vivo Olha o troféuzinho, o troféuzinho ali Ah, que da hora Olha aí Ah, que legal, mano Porra, muito louco, né? Aprendi com aquele Youtuber merda O troféu, parece Dresi Você sabe o que significa essa porra? Significa Que sua mãe é minha Ah, é o Patife, sim Agora tá comprovado, né? Eu tô com saudade dela É o Patife, mano Nossa Porra, moleque, já fiz o que? No mesmo live, vídeo Fiz o Easter Egg Matei o cara com a arma da Sofia E zoei o Dresi E zoei o Dresi Famosos fakes, não? E zoei a mãe do moleque RS, 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 RS Sou fake, não Então falei? É, meu microfone quebrou O microfone desligado, cara É, tá com o negócio do segundo computador Eita, isso aí é o Supre Esquilo Fanzaço mesmo Ah, não é o Supre Esquilo, não Seja seus vídeos Mochirinha A live caiu bem na hora do Easter Egg Sério? Caiu de novo, caiu de novo Uita pistola Mano, minha live caiu duas vezes já Não, não caiu, o Zlatão Não caiu Barricade a sala Nós precisamos proteger o contínio biohazard Não sei, sei que os mares estão mandando vários KKKK Daí porque a gente zoou o maluco Vou ficar andando em circula só para o maluco ficar mais médio ainda comigo Caralho, fui muito cuzão com o maluco É um pênis É um pênis A live caiu de novo Eu vou Vai se matar? Vou mudar para Curitiba Por que eu estou quebrando o mapa inteiro? Eu não sei Eu não sei Ai, ai, ai Deploiando sensor Eu não sei Ah... Ah... As câmeras estão hackeadas, Petit. Ah, sério? Vê se alguma não me enxerga aqui onde eu tô. Não. Então, beleza. Pô, quanto tempo fica aquele bagulho de eu tocar EV nas câmeras, véi? Já destrói as câmeras aí, tio. Ai, filha da puta, eu esqueci dessa porta de celular. Puta que pé, eu... Chegou sem me dançar a cêpegadeira? Ah, elega. Não mora a dirigão. E aí mitem. Caralho, velho Arrombado me perseguindo Ah, cuzão Caralho, mano, que me perseguiu Eu tô no cu, mano Poxa, Crash Por que ele não me nota? Eu consigo ver as câmeras só com o mundo morto que consegue? Nossa, aí é a lenda Aí, aí Olha, 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 olha Eita, porra E aí perdeu a chance, hein, porra Nocemoria Nocemoria É boluto Olha aí Do Kalebs Vou com a 12 dela, vai A 12 com a C75 Pera que eu gosto da Zulfia, mano Gosto muito com essa porra aí Poxa, Crash Por que não me mama? Como eu queria que você mamasse minhas bolas R6 vai sair do limbo Graças a Deus, né, mano? Porra Cada partidinha tá uma coma Que é a morte Agora pelo menos durante uma semana O primeiro mês aí Mês? Pô, ainda bem que o Trispenso positivo Pelo menos até durante uma semaninha O jogo vai estar como? Gostosinho Daqui a pouco fica aquele inferno de novo Hum, e o Destiny que acabou de liberar? Tá aí uma parada que eu não tô nem me empolgando Porque eu não vou ter tempo de jogar Poxa, Crash, por que não me mama? Puta, pera, eu tô louco pra fazer a raid Puta, pera, eu não peguei Acho que eu preciso pegar mais luz, mano Parei no Destiny com 298 de luz Aí vocês pararam de jogar Eu fiquei pregui de pegar o resto sozinho Oxi, e o objetivo? Cara, isso tá acontecendo direto nesse mapa De não achar o objetivo? Que raiva Eu não vou entrar sem achar essa porra não, mano Você está claro para engajar Não vai pelo elevador não, que tem gente... Camper rindo lá Demorou Opa, escutei uma porta sendo fechada Poxa, poxa, poxa Biohazard, contêiner biohazard Ah, beleza, Chara, nice Nice, siru Pra mudar o celularzinho, hein? Ó 3, 2, 1 e... 3, 2, 1 e... Ai Ai Ah, sério que eu fui avistado? Ah, sério que eu fui avistado? 3, 2, 2, 1 e... Vem lá, eu fui avistado Eu tô muito cheio, cara. Que merda. Meu dia, vai contigo, hein? Duas balas e quatro maluco. Derrubou? Derrubei. Tá aí, tá aí, tá aí. Na esquerda. Ah, agora mentiu, hein? Ué... Caralho, eu dei um hit com essa 12 na caveira e ela levantou, mano? Ô, louco, na caveira, tio. Essa arma do quê? Aí, a caveira... Aí, fui trollades. Aí, a caveirinha daquela, tancadinha. Beautiful. Pois é, mano. Tancar, tancar o tiro dessa porra. Ela derruba a Hulk com uma só e não derrubou a caveira. Aí, aí, foi trollades. É, hein? Fui trollado! Fui trollado! Uh, uh, uh. Uh, 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 uh! Uh, uh! Uh, uh, uh! 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 Vamos começar a explorar esse mapa do caralho aqui Vê como a gente consegue rotacionar direito É rapaziada É rapaziada Uma super esquina, então uma super esquina Adoro Dá pra ficar de olho por aqui, ali, aqui Vamos ver a janela Ó a galera Foi um toque do Mokahebi? Não Eles tão lá fora ainda, né? Ela tocou lá de fora Acho que eu vou matar a caveira Porque ela tá correndo com o solar Eu acho que esse spot aqui vai ser o meta Aí você trouxe um presente maneiro, hein? Hum, boa Hum, boa, boa Desplieindo barbed wire Ops 4 tem seu spot em um contêiner biohazard Estourou granada aí, Patifo Tem aqui onde eu pinguei Tem aqui, tem aqui comigo Acabou de pular aqui Tá colocando o termite em algum lugar Tá circulando por fora Mas eu não conheço o mapa É muito ruim fazer isso Estourou o spot aqui Onde eu marquei Estourou com o termite Olha, só um aqui, ó Tá geral aqui Tá, tô chegando Tá, tá, tô chegando Tá, tá, tô chegando Tá, tô chegando Tá, tá, tô chegando Tá, tá, tô chegando Provavelmente O cara deve meter a quarta aqui, olha Foi nice, foi nice Ai, 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 foi trollado, hein Quer vídeo? Não, pode vir Eu vou de dock O TTS não tá funcionando mais, mas é óbvio que não tá funcionando mais, porque que diabos, se o TTS já tá aberto, se o jogo já tá aberto, se o jogo já tá aberto Vocês tem cada uma parece duas, viu? Pessoal proteger o contenedor biohazard a todos os custos ADS deploiado ready to go ready for company bebo la voce eletristers deploying ADS oi xiii se eu não perder no mapa né carai eu vou morrer beleza vou deixar o time trabalhar eu vou ficar aqui de boa se precisar eu entro na treta se não vou ficar aqui ó em cima de mim aqui o robinho o robinho o robinho é bom o robinho é bom o ronaldi o gaúcho o neymar ah não 25 mil não o neymar é mais raro não o neymar mas tem um cara tomando ai velho opa é sério que eu pinei desse jeito é sério onde eu pinguei tem um ai caiu de novo caiu de novo ptf sério? pelo menos pra mim que ta travando pra caraca caiu eu não tô eu não tô entendendo qual é que é não sei se é do restring não sei não é pode ser do restring é 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 engraçado mano porque tipo a live cai mas o jogo não cai cai só no segundo pc cai só no segundo pc do ali caramba o que ta comendo ai o hamburguer não eu to caindo e voltando toda hora velho e ai parece que tem vários canais ta acontecendo isso é deve ser a Vivo Dibra né eu não sei se é isso ou se é o Não, não. Todo mundo que tá caindo usa a Dibra. O Teknosh tweetou que é vivo, tava fudendo ele hoje também. Não tava conseguindo ficar online. Ele postou até um vídeo no Twitter da live caindo toda hora.